Chegou a hora da gente falar aqui da Loja 3, Avenida José Paulino 3.455, é lógico, eu estou falando da Azul Veículos, oportunidades pra você que mora aqui na região. Americana, Cosmópolis, Aturnogueira, Campinas, o pessoal vem sempre negociar, porque o Luciano, o Marcelo, o Christian, eles separam oportunidades imperdíveis pra você, certo Luciano? Certíssimo, belas ofertas. Olha só, vamos começar agora com 207 hatch XR Sport, 1.4 2010 por apenas R$ 20,890 a vista, ou uma pequena entrada e mais R$ 48,469. Vamos mostrar agora qual carro é esse Onyx, que está bonito, 2013? LT 1.0 por apenas R$ 30,890 a vista, ou uma pequena entrada e mais R$ 48,639. Pode ligar pra cá no 3517 5600 e fazer o seu pré-cadastro, porque ele rapidamente é aprovado, tá? Qual o carro que a gente vai mostrar agora, Luciano? Belíssimo carro Ford Focus, hatch 1.6 GLX, 2011 por apenas R$ 30,890 a vista, ou uma pequena entrada e mais R$ 48,649. Dá tempo da gente mostrar a XR Sport? Sim, olha só, belíssimo carro agora, Eco Sport, Freestyle, 1.6 2012 por apenas R$ 35,890 a vista, ou uma pequena entrada e mais R$ 48,749. Quer deixar o seu carro em consignação? É lógico que tem que ser aqui nas O Veículos Loja 3. Você traz o seu carro, ele faz uma avaliação justa, vai ser anunciado nas melhores mídias, assim que ele for vendido, que é rápido, você já recebe o dinheiro, é TED na conta pra você. Tá precisando de dinheiro? Opa, claro que não está, vem você. Vem pra cá, vocês estão? Tudo bem, vem pra cá. Então você vem pra cá, você vai trazer o seu carro, eles compram o seu veículo e você já sai com dinheiro na conta, tá bom? Essas O Veículos realmente é uma mãe. Bom, a gente tem mais algum carro pra mostrar? Sim, temos, olha só que belo Gol esse, Gol Highline 1.6 completíssimo, 2014 por apenas R$ 37,890 a vista, ou uma pequena entrada e mais R$ 48,749. Olha, acho que dá até tempo da gente mostrar esse Sonic, vamos lá. Olha que lindo o carro, Chevrolet Sonic Hatch 1.6, 2013 por apenas R$ 33,890 a vista, ou uma pequena entrada e mais R$ 48,699. Venha negociar aqui com os consultores da Loja 3, Avenida José Paulino, 3455, telefone 3517-5600. Tá tudo azul. Venha ser azul você também. Vem pra cá. Tchau. Tchau.